E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo do Dragon Ball Online. Mano, que saudade que eu tava de falar isso, velho! Tô aqui em frente da CC, tô com a Juliana, com a galerinha aqui. Tem muito tempo que eu não jogo isso aqui. E por que eu tô jogando? Eu tava com saudade. Eu tava com saudade de jogar do DBO. Esse é o motivo, eu tava com muita saudade. Aqui estou eu jogando. Vamos ver como é que tá isso aqui. É o global, tá gente? Cara, que saudade, velho. Tá tão bonitinho. Ah, mano, que saudade. Pô, velho, olha só isso. Pô, meu Benegrip, meu Benegrip, velho. Olha o sorrisinho no rosto, tá moral, mano. Me reconheceram, ó. Caralho, velho, que saudade, mano, desse jogo, mano. Meu Deus do céu, o cara tem o meu que sair direto. Eu vou caralho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sim, sim! Pronto! Foi! Galera, que foda, mano. O cara tá muito saudável jogar isso aqui. Pra quem não sabe, aqui na CC Battle Dungeon funciona assim. A cada 5 níveis, você enfrenta um boss. Você enfrenta 4 níveis de mob. Normal, no 5 níveis, você enfrenta um boss, né? E conforme vai upando, o boss vai ficando mais difícil cada vez mais. As danças também vão ficar mais difíceis e você também pega recompensas melhores, né? Vambora. Agora eu puxo aqui. Galera, eu tô coisa, porque eu tô contratado no jogo. Tem muito tempo que eu não jogo isso aqui. Muito tempo mesmo quando eu jogo isso aqui. Vamos bater. Muito tempo mesmo quando eu jogo isso aqui, cara. Porra, eu tô quieto, não tô falando muito aqui. Sério mesmo, eu tava com muita vontade de jogar Dragon Ball Online. Eu já peguei aqui na CC Battle Dungeon, né, galera? Eu queria pedir que você me siga na Twitch. Me segue na Twitch. Quando eu atingir 300 seguidores na Twitch, eu vou fazer 5 horas de live. O link tá na descrição. Nossa, morreu muita gente, hein? Ah, não posso usar a skill. Ah, eu tô impedido de usar a skill. Volta aqui. Volta aqui. Vou pôr mais uma vez, né? Vambora, vambora, que tá maneiro, tá legal, tá interessante. Opa, jogo não engasga, jogo não engasga. Isso eu não tava com saudade, não. Tô deitando todo mundo aqui na porrada, ó. Só não circular. Galera, eu tô com muita saudade desse jogo. É sério, mano. Caralho. Muita saudade mesmo, não é pouco. Vou usar o HTB aqui, ó. Cuidado da destreza. Nem lembrar o que eu tinha. Jogo não tra... Segunda wave, beleza. Vambora, segunda wave. Galgados do inferno. Acabou minha ball transformation É uma excelente skill, Flu 24 O próximo já é o boss Falta só mais aquele lá Vamos para o boss, e aí eu vou encerrar o vídeo, beleza? Não esqueça de checar o link na descrição Por favor, vá me seguir na Twitch Quando lá atingir os 300 seguidores Faltam pouco, faltam 9 Vou fazer 5 horas de live e pode ser que Dragon Ball Online apareça Se você joga comigo, né? PUBG, Dragon Ball Online Tem todos esses games aí Vambora aqui Vambora Não sei se, eu vou dar um pouquinho de Vou dar aqui Property para essa galera Beleza Não esqueça de checar o link, por favor, galera Sério, e deixa o like, porra Dragon Ball Online depois de meses apareceu no canal Tchau Agora é a hora de te bater, boys Agora é a hora de você apanhar um pouquinho para mim Agora é a hora de você me enfrentar, meu irmão Juninho Juninho do Dragon Ball Online Porra Se prepara aí Acabou minha bola de transformation Sem problemas Aí, ó Mas então, galera Muito obrigada por tudo Matei a saudade do Dragon Ball Online Tá aí de volta Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que esteja tudo bom com vocês E... Valeu!